No capítulo anterior, podemos testemunhar os momentos mais marcantes dos cavaleiros, desde o santuário até o inframundo de aves. Mas os guerreiros de Atena ainda precisam encarar uma última e difícil etapa. Será que existe cosmos suficiente para isso? Só existe uma forma de saber. Me dê sua força, Pegasus! Nessa parte, a gente vai falar de coisas boas e ruins de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos começar com coisa boa. Games. Desde o formato 8-bit até o Playstation 4, chegando também em jogos para Android, existem vários jogos da saga, em diferentes formatos e qualidades. Um dos que eu mais gosto é o Alma de Soldado, para Play 3 e Play 4. Tem todas as sagas e segue o estilo de luta um contra um, com muitos combos legais, animação maneira dos animes e, ainda no Brasil, com as vozes originais. Brinquedos. Falar de Cavaleiros do Zodíaco, sem mencionar os brinquedos da Bandai, é cobardia, né? Quem não ficava louco vendo os anúncios dos bonecos e ficava enchendo o saco dos pais para comprar? Barato não era, mas era muito legal. Até hoje eu não tenho nenhum. Será que finalmente algum dia eu consigo comprar? Se agora está mais caro ainda. Merchandising. Armaduras, álcool de figurinha, boneco de pelúcia, jogos de mesa... Imaginação é o que não falta para botar a molecada para esvaziar os bolsos dos pais e das mães. E para a galera que já é adulta, relaxa que entre os Funko Pops do demônio, o troço viciante, camisas, taças e mais, as opções de ter a casa decorada como o próprio santuário são infinitas. Agora vamos para a parte ruim? É, chegou a hora. Galera, não vou perdoar não. Série Netflix. Galera, não vou dedicar muito tempo aqui, até porque nem merece. Falar dessa adaptação capa-geste do anime é um insulto ao nosso valioso tempo. A série foi tão ruim, mas tão ruim, que decidiram cancelar na segunda temporada. Pois é, ainda conseguiu chegar na segunda. Se bem que tem um rumor aí de que vai ter terceira temporada sim. E inclusive a ideia é fechar o arco das doze casas. Meu Deus, se for verdade, se segura. Mistura de cosmos com tecnologia. Esse negócio de misturar sobrenatural com tecnologia quase nunca dá certo. Um torneio galáctico underground sem sentido. chum mulher e muitas outras bizarrices são só alguns ingredientes dessa sopa sem sal e fria criada pela plataforma vermelha em formato 3D. Uuuuh, que vergonha! Live action. Pronto. A cereja do bolo fica para o final. Ainda que seja uma adaptação, mas peraí. Uma coisa é você adaptar. Mudar uma coisinha aqui ou ali. Outra, completamente diferente, é você usar o peso do nome só para fazer caixa. Porque semelhanças com a saga original, onde tem? Eu até entendo que a linguagem de anime e live action possa ser diferente. Mas Jesus! Quem teve o desprazer de assistir vai concordar comigo, acho, né? Cavaleiros do Zodíaco. O começo. Já começaram bem com a piada para quebrar o giro. Ceia, Cassius, Marim, o Cosmos e só. Essas são as coisas que têm de parecido com a saga original. O resto, tudo inventado. Tudo. E mal inventado, né? Clichês? Todos os possíveis e mais. Explicações? Só quando o roteiro quiser. Pretensões e crescimento do personagem? Nada. Pra quê? E a Athena? Ah, é essa aqui. Todo mundo conhece ela pelo nome de Siena. E Saori que nada. Para de inventar. Mitsumasa Kido? Deixa disso. É Alman Kido, queridos e queridas. E esse personagem aqui do Mark da Cascos? É o Tatsumi? O segurança do véio? Claro que se chama diferente. Aqui é My Lock. Por quê? Porque sim, ué. Até que saiu carismático no filme. E a trilha sonora fantástica de Cavaleiros do Zodíaco? Nada. Põe uma música aí, qualquer genérica de ação e pronto. E agora com vocês, o grande cavaleiro de Fênix, cujo nome é... Neron? Neron? Mas que diacho tá acontecendo aqui, gente? Era melhor ter colocado logo ela aqui pra ser Fênix. Pelo menos ia ter algum sentido. Entendedores entenderão. Bem, pra fazer justiça, a única coisa que estava no filme é a Maria. Até que ela deu um ar de Cavaleiros do Zodíaco quando estava em cena. Inclusive, a cena de treinamento com o Seiya deu uma faísca de esperança. Até ele aprender tudo em um dia e meio, mais ou menos. Ah, é sursa, moleza. Você não domina teu cosmos, não é? Amador. Ah, e essa cena aqui do Seiya chegando pra treinar? E nem dando bola pro que seria simplesmente a coisa mais fantástica já vista pela humanidade. Ah, olha ali. Umas pilastras voando. Uma cabeça de estátuas gigante flutuando. Ah, um dia normal no escritório. Zero química entre Pegasus e Atena, por sinal. E ainda tem o Cassius que tem essa obsessão com o Seiya, porque sim. Ah, se chegou até aqui no filme, já também não tem, não importa bolufas nenhuma, viu? E pra fechar como chave de ouro, um plot twist caiu o queixo. A doida da mulher passou o filme inteiro, querendo porque querendo, matar Atena. Pra, de repente, se arrepender e desistir. O filme é tão ruim que nem ele mesmo se respeita. Que desastre. Até isso aqui tá mais fiel a saga. Se liga. Esse filme parece até que tentou ser uma adaptação da já falida série da Netflix. Então vamos pra... Recomendação do dia. Não dá. Hoje eu não tenho mais cósmico pra continuar, não. Só vou dar uma recomendação. Não vejam o live action. Essa bizarrice desgracenta dos infernos. Já deu. E aí, gostou? Não gostou? Dá tua opinião aí. Deixa teu like se você curtiu muito, Cavaleiros do Zodíaco. Se você também ficava grudado na TV pra não perder nenhum capítulo sequer. O que achou das adaptações que fizeram? Também odiou o live action? Cruzes. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima e até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam do super importante like. E principalmente... Se inscrever no canal. Beijo. Uau. Cosmos. Espera, esteia. Esteia. Aaaaaaah. Esteia. Vocês entram na sexta casa, a casa de virgem, e me atacam sem demora. Vocês me lembram espíritos famintos que pulam sobre a carne morta. Aaaaaah. Vocês me lembram espíritas famintas. Vocês me lembram espíritas famintas. Vocês me lembram espíritas famintas famintas famintas. Vocês me lembram espíritas famintas famintas famintas. Tchau, tchau